Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Menina, tu não te lembras Minha saudade Daquela tarde fagueira Minha saudade Te esqueces e eu me lembro Ai, que saudade matadeira Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Na noite de São João Minha saudade Terrei uma bacia Minha saudade Quebra ver se para o ano Meu amor ainda me via Leva eu Leva eu Minha saudade Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Minha saudade